Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos de vlog aqui do trabalho de sábado, tá? Vou compartilhar a minha rotina desse dia aí. Eu fiz uma encomenda, né? Tive muitas encomendas, mas consegui gravar um pouco, apenas uma entrega. São 300 salgados e um bolo para 25 pessoas. Então, pessoal, eu comecei fazendo a massa aí, a minha massa de assados, dos salgados assados, que tem aqui no canal para quem deseja aprender a fazer, tá? Essa massa aí é para eu fazer os pastéisinhos que tem da encomenda de frango, né? Pastéisinho assado de frango e pastelzinho de abacaxi. Então, pessoal, aí, gente, eu gosto sempre de começar fazendo as massas, porque daí eu já começo a fechar os salgados. Primeiro, os recheios, claro, eu sempre faço um dia antes. Eu tinha deixado os fritos todos, todos prontinhos no dia anterior, né? Para não dar aquela correria, né? E eu só fiz os assados, porque, gente, como está frio esses dias, né? Inverno, né? E está fazendo bem frio aqui. Então, o que eu faço? Eu deixo os assados para eu fazer sempre no dia, para eu assar, né? Porque daí eu já levanto, era bem cedinho esse horário que eu estava fazendo essa massa, e vou, daí eu vou assando no forno, esquenta a minha cozinha e fica bom de trabalhar aqui, gente. Observe aí que eu estou toda de casaco, de cachecol. Aí, passando a minha massa no cilindro, gente, fiz a massa de assadinhos e depois também fiz a massa do pastel de carne. Deixei tudo pronto as minhas massas, tá? Aí comecei, daí já fechar salgados, né? Aí já era mais tarde, já comecei a fechar os salgadinhos das encomendas, daí, e os pastéisinhos, os pastéisinhos assados. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E enquanto eu vou fazendo os salgados, pessoal, lá o meu marido vai fazendo os recheios, né? Aqui nós somos uma dupla que a gente se ajuda fazendo aqui as encomendas, né? Nós trabalhamos juntos aqui, gente. E enquanto eu faço bolos salgados, ele vai fazendo outras coisas. Ele vai embalando, ele vai fritando. Aí eu estou mostrando pra vocês esses bolos aí, essas massas, que é dos outros bolos que eu tenho, né? Que eu primeiro fiz essa encomenda e depois concluí as outras, né? Eu tinha quatro bolos nesse dia de... Nesse sábado, né? Aí eu gravei essa daí e depois continuei fazendo o bolo ainda. Ainda tinha mais 200 de salgado pra entregar bem a tardinha. Essa era uma encomenda cedo que eu tinha que entregar às 16 horas, Então, sempre a gente vai dando prioridade pras encomendas, né? Que as mais cedo. Ainda foi até a tardinha, né? Tinha encomenda ainda pras pessoas buscarem aqui às 6 horas da tarde. E assim, né? Fomos indo, eu e meu marido fazendo aqui as encomendas. Aí eu tô montando o bolo, pessoal, que eu falei de 25 pessoas. Na verdade, ele dá até 30 pessoas esse bolo aí, tá? O recheio dele é brigadeiro, né? Chantilly com morango. E ovos moles, tá? O recheio de ovos moles. Que todos esses recheios, gente, tem aqui no canal pra quem deseja aprender. E aí Que todos esses recheios, gente, tem aqui no canal pra quem deseja aprender. Que todos esses recheios, gente, tem aqui no canal pra quem deseja aprender. Que todos esses recheios, gente, tem aqui no canal pra quem deseja aprender. Que todos esses recheios, gente, tem aqui no canal pra quem deseja aprender. Tá aí, pessoal, a encomenda prontinha. Só pro meu marido fechar as caixas e entregar pra cliente. Os salgadinhos aí, ó, os pastéisinhos assados, esses risoles e coxinhas estavam todos prontinhos. Só fritamos no dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijão!